E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui mano, do Léo da Coruja Mano, hoje eu vou colocar minha coruja mano, lá na gaiola das araras pra ver o que acontece, tá ligado? Pra ver se elas vão ficar amigas ou se vai virar um treteiro Eu já gravei esse vídeo com a minha calopsita albina que eu tenho, tá ligado? A minha calopsita albina ela ficou com muito, muito, muito medo porque, mano, a coruja ela é muito grande A asa dela quando abre fica tipo de um metro, tá ligado? Ela é muito grandona e um pássaro quando é menor ele fica com um pouquinho de medo Vamos ver se a zarara vai ficar estranha com a coruja ou se a coruja vai ficar estranha com a zarara Ou se ela vai ser amiga, tá ligado? Mano, de verdade mesmo, não sei o que acontece Mas por ela ser aves eu acho que não acontece nada, tá ligado? O que você acha que acontece, Coronado? Mano, eu acho a zarara muito escandalosa, tá ligado? Eu acho que vai dar uma tretinha Uma tretinha? Porque ela é sossegada, tá ligado? Ela é tipo um filhotinho de cachorro A zarara é o dia inteiro Não sei lá, mano, eu acho que ela não sei Vamos lá ver, vamos lá ver Vamos ver Mano, olha aqui minha coruja Tô segurando aqui na guia dela pra ela não voar E aí, prequito? Vamos lá ver a zarara? Suas amigas? Leve ela pra conhecer o rambinho? Nossa, puta louca Não Mano, estamos chegando aqui E vamos colocar a primeira do lado de fora Pra ver se vai dar briga Mano, a diferença de tamanho Meu Deus! Nossa, o que é isso? O que é isso? Olha elas aqui, gente, que ficou Meu, calma, bebê Nossa, eu falei que elas é... Mano, você dá pra pôr com medo, bebê? Não dá pra pôr dentro não, hein? Eu acho que também não dá pra pôr lá dentro não É bem que nós sentamos do lado de fora Mano, ela ficou morrendo de medo, velho Eu acho que é por causa do tamanho, tá ligado? Ó, vamos colocar só por aqui, meio pertinho, tá ligado? Ó Mano, eu acho que eu vou entrar lá dentro Mas eu não vou colocar perto, tá ligado? Eu acho que a gente tem que testar É porque elas estão soltas lá dentro A cruz está presa Mano, eu não faria isso, meu nerd Eu vou entrar Eu vou ficar aqui fora, tá? Entra aqui Não, não, não vai entrar nunca Não, achei de pássaro, até meia de asa Não, 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 não Não, por favor, por favor Não, 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 por favor Eu vou fechar, mas vou ficar fora Não, não, não Não consigo Eu não consigo entrar Não, por favor, não faz isso comigo, eu vou filmar aqui de fora Não, não, entra aí Entra Entra logo Por favor, não Não, 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 não Por favor Vai logo, eu não tenho coragem Ah, mano, fecha, fecha Eu vou enfrentar, mano Fecha, fecha Ai, eu tô aqui dentro Socorro Sai, não, 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 não Tira eu daqui Tira eu daqui Não, não, não consigo Não consigo, de verdade Deixa eu gravar isso, anda aí Não consigo mesmo É muito burro De medo de passarinho O Coronado é burro demais Ô, Thiago, vem aqui comigo Que o Coronado não quer entrar Tá logo Mano, olha a Zara aqui Meu Deus, que batação Mano, de verdade O Coronado, você é muito cagão, viado Tem coragem de entrar aí dentro? Que coisa mais linda Você não tinha visto ainda? Entra aqui Eu tô tentando fazer amizade com a Zara Ah, certeza o que você vai fazer Será que vai dar certo? Caralho, você já entrou aí dentro, suave É de boa O Coronado tem medo Mas deixa aberto, né Porque se eu precisar correr Ah, não, não vai correr, não Entrou já era Não, agora eu tô me sentindo inseguro Segura aqui É que se você... A minha câmera, você tem que ficar dando um foco Tipo, apertando aí, tá? Só toma cuidado, ó Que ele pode... Oxi, olha a cara dela É isso aí pra ela É tipo... Mano, gravá ela Você tá invadindo o espaço dela, mano Olha a cara dela Vamos ver Tipo, vamos ver se elas vão... Viado, você tem coragem de fazer isso Vamos ver Olha isso, mano Ela não tá nem aí, a coruja A coruja tá nem aí, mas a Zara Ela tá tipo... É que você tá dentro do quadradinho dela É, mano Mano, tipo... Olha isso Tiago, grava os dois ao mesmo tempo, Zé Ah, tá Olha, galera É isso Tipo assim... Eu pensei... Olha É que ela não sabe o que é, né Tipo... É amigo Ela quer fazer amizade, mas ela não sabe o que é É amigo Ai, que coisa mais linda, mano Ela quer ficar Mano, eu acho que ela quer fazer amizade Será? Ai, que linda, mano Olha Que coisa mais linda E ela não recua Ela nem mostra medo Poxa, você tá tentando beijar ela? Olha o mercado Que isso Ela quer dar uma xigada, hein Ela quer dar uma xigada Ela quer dar uma xigada Ela quer dar uma xigada, vai ver? Nenemy, por favor Ai, que coisa mais linda Se eu tivesse comido aqui, você vinha, né Olha, se eu conseguisse pegar as duas Ela fala, vem com a Tirene, mano Só Ficou com medo, bebê? Agora eu vou falar pra você Você mitou, hein A corujinha, né Ai, mano Que coisa mais linda Você não tinha visela, hein? Ai, Léo Vamos tentar juntar os oveitos pertinho Ai, meu Deus Que coisa linda Eu acho que ela não fica muito confortável, não Eu acho que você tem que fazer amizade Você tem que fazer amizade com o carneiro Essa galera é muito chata, velho Ela fica querendo morder a coruja Você percebeu? Olha, que coisa mais linda, mano Ah, não Eu tô mais legal com vocês Isso, fica com medo mesmo Olha, só pra lá agora, ó Agora sim, eles estão em cima do taquinho Isso Deixa ela aqui, por exemplo Você soltou ela? Ah, deu na minha cordinha Ah, tá Mas eu coloquei ela ali em cima Pra ela ficar confortável, tá ligado? Nossa, olha a posição que ela tá Tipo, eu quero fazer amizade Mas se vier pra cima Você vai levar o miliscão Nossa, olha, que coruja linda Olha aí, mano Ó Muito massa, mano Vocês só tão assim porque tá dois contra uma, né? Olha isso Isso, bate na outra, isso Ah Meu Deus Será que só eu que senti muito medo agora? Muito medo Cacetado, meu Mas eu tomei um tapa na cara Deixa eu sair Deixa eu sair, cara Deixa eu sair Ô, uma coisa que eu percebi, então O quê? A coruja, ela não recuou? Não Ela, tipo, pra ela é... Não sei, é normal Não tem nada, tá ligado? Ah, deixa eu pegar um pouquinho Deixa eu pegar um pouquinho Nossa, mano, que coisa mais linda do mundo, velho Muito massa, né, mano? Muito, mano Ó, tipo, eu percebi... Hum, tem que passar um... Nexon, né? Tá, pega aí, segura Não, solta isso aqui, tá? Pelo amor, segura aqui, Coronado Me dê, papai Isso é melhor que o Miramin aqui, ó Ah, meu Deus do céu Tem uma coruja aqui, gente Massa, né? Foi Você curtiu, nego? Dá jeito aí, né, coruja? Vai ficar aí toda torta? É, fica aí de boa Ah, mano, eu não tenho coragem Nossa, mano De pegar? Muito massa, velho A sensação mais maravilhosa do mundo Sério? Mano Eu não... Quando eu abro as asas, eu não entro Ela tá tão quietinha, fofinha, calminha Ó, fecha até os olhos, ó Olha isso, mano Ah, não Ela tá muito dócil, velho Só que agora essa zarara aí tirou a pina, hein, meu parceiro? Você que tava tentando morder a bichinha, né? Eu acho que a zarara ficou mais com medo da coruja do que a coruja com medo dela Porque eu acho que elas nunca viram, é por isso, mano É Elas são novinhas também, igual a coruja É, a coruja, ela tava dentro de um lugar com um monte de pássaro, né? Tipo, tava num treinamento Exato, agora elas tão aí, tipo, mais quietinhas, mais eras Só a Tirene que pode pegar É, eu não consigo comer Mas quando chegou, todo mundo podia relar a mão É Mas agora não Agora não Mas você foi corajoso que você fez ali? O quê? Você colocou o dedo debaixo dela Eu pensei que ela ia vir Eu achei que ela ia arrancar um pedaço do seu dedo Eu também, sem luva nem nada Sem nada Tamanho da garra daquilo Não, é Passa um certo medo, mas na verdade Passa sim Mano, olha isso aqui, mano Que doce Ela é muito linda Ela fecha até os olhos, ó Mano Sabe o que eu tava pensando? Hummm Ver se o Rambim faz amizade com ela Ai, você vai perder a sua coruja Não faz isso, não Pela gradição, para aí ver a reação dele É porque tem um atambi Tem um atambi que fizeram na internet Que o Rambim tava matando a coruja Eu vi Leva ali pro carneiro, ó Carneiro, ó Ah, esse cara tá cuidando dele, né? Pra ele não fugir Mas ele tá pastorando Pastora aí, Sky Segura ele Olha a coruja, ó Olha que louco O que quase na cabeça dele, será? Olha ele cheirando Tá cheirando, mano A coruja não liga, mano Nem o carneiro Não liga Eles não tão nem aí Tá olhando pro outro Carneiro Olha, tá cheirando, mano Olha, que bicho é esse? Olha Que louco, meu parceiro Massa, hein? Massa, mano Amei a sua coruja, velho Ai, tico, tico, tico Não vou tico Nossa, esse é bicho também Tá cheirando Bonita, mano Parabéns, hein? Legal, né? Não sei como você conseguiu ainda Tipo, mano É muito raro, velho É, ainda mais ela Ela tá docinha agora Não, senhora Tá sossegada Ó, aquela aqui Ai, dá esse biquinho pro pai Dá esse bico pro mãe É massa, né, mano? Vamos subir lá com o rambinho agora? Vai, tá Vem lá com o pai, meu parceiro Vem aqui, vem Vem, vem Ah, que coisa mais linda do mundo, velho Tomar no zóio, viu? Massa, né? É, mano Massa, né? Hum, hum, hum Que coisa mais gostosa Tá vendo o pai Ah, mano Se vocês quiserem, rapaziada Um vídeo Não, querem não Um vídeo, mano Mostrando pro rambinho Mano, pra ver se você faz amizade Ou até mesmo com o cavalo Pra ver o que acontece Mano Deixa muito like, né? Né, meu bebezinho? Mano Ela tá um dengo Ela tá de boa, tá ligado? Só que as araras eu acho que não quis no topo de você, não Eu acho que a zarara Ela predominou mais do que as duas araras Mano Ela parada, só olhando assim, ó É, tipo, tá ligado? Cheguei A tiktok viu um cachorro Só me deu um pouco Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tipo, bagulho Brabão Brabão É isso, rapaziada Se vocês quiserem fazer o tiktok Oh, tiktok É isso, rapaziada Se vocês quiserem ver o rambinho, mano Com a minha coruja Ou até mesmo com os cavalos Mano, deixa muito like Que eu posso gravar pra vocês, demorou? É isso Valeu, falou e fui Fui